Música Já teve o papai em tudo? Ah papai, desculpa, o briefing? Caiu rapidinho Já teve? Já, já Ah tá, então vou lá pra conversar, valeu? Música . 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 E aí o corpo? E aí o corpo? Cara, tive que eu mandar mensagem aqui no chat do drama, a gente fala, você não pare e tal Não fala nada E direto É, é Tipo, teve o briefing, né, pelo que eles falaram ali Mas o Camaro, quem tava na pista, não Eu sei que essa sala aqui, era uma sala... Não, eu tô só no momento Não, não, não Não, tem transmissão, tem tudo É aquela do... Não, 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 não entendeu Ah tá, entendi, agora entendi Agora entendi Não, não Coloco que tu botou quanto de freio na frente? 58 58 58? Botou pra frente, tá? Não, não, botou pra trás Na frente? 58, meu tava 60 na frente Meu tava 64 Na frente, então tu baixou, né, um pouquinho Maravilhoso Eu botei 58 na frente, samba Tem que baixar ou subir aí, tu vê aí? Ai Desgraça É que o Paulo baixasse Ou... Eu tô falando... Mas eu tô falando o número exato pra ti Pesquisar errar, sua piada Não esquece que só tem mais uma moto É 10 minutos de quatro Ai... Você me matou aqui A teu gira Vamos lá. 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 Está começando a chorar já. Não, a areia de mas... Não foi. Fala do nada, está fazendo coisa e de repente a gente fala, não vou mais fazer aquilo. Exatamente isso. É isso aí. O vento está gostosinho com ele e daqui a pouco ele fala, não. Não, vai para o mate. Colei e vai reto. Vamos colocar no rosto. Vamos colocar no rosto. Vamos colocar no rosto. Ficou estranho, hein? Lado, lado, lado. Lado com amigo, amigo. Esse vai-doque, vai-doque aí. O que está comigo aqui, cara? Ficou piloto aqui? Ficou piloto, aham. Está aqui com o banco, né? Eu vou piloto aqui, é o único que está assistindo a minha live aqui. Fazendo um show aqui para ele. Qualidade automobilística. Está novos. Ficou piloto. Um dia está estragando aqui dela para cá. Um dia está ensinando, aham. isso aqui é uma academia pros braços por isso que eu tô bombado por isso que eu não ando com esse carro dá pra ver? não sabe, cara acho que eu perdi medimento agora falou a verdade parou de botar com o pano pneu tentando alcançar o décimo primeiro tem que ir na minha frente, mas é difícil o Vitogênio ficou lá na PQP vou pegar mais não, a gente não fica claro acho que esse carro tem origem origem dos 20's pra ir em Japão é, todo o que eu queria entrar aqui ele é da Alemanha, mas é, mata em Japão ai, cara, não? é isso agora tá short, tá short? é, mas parece que ele tá dançando mais que antes de agra, gastou pneu, né? tem, tem sim então já bem... ê, o décimo primeiro rodou, o que é o décimo primeiro? essa curva mesmo aqui do Boxe aqui, cara, de segundinha, se puder pé ali... esquece, esquece, esquece o quarto lugar, esquece passei é, tipo, metade do ponta giro da segunda ali, já viram eu acho que ele... esquece, esquece o quarto lugar, esquece passei vamos lá vai, 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 vai o cara deve estar perrangulado Sampaio! Sampaio! J, Sampaio! isso aqui eu fiz, eu fiz uma história aqui o cara aqui pelo amor do Deus minha torcida tá me punhando por aqui por perto meu Deus, cara o que é tudo isso? ó, veio até o clínico eu não sei o que que é ainda clica aí, Donate não deu nada não deu um banco foi ele de carona pontinha tá cansado o que fez eu rodar aqui do outro e a mais na frente a mais na frente eu bato nesse carro entendeu? é o que ele quer, né? ele quer a discórdia aí, ó o barco tá lá que é essa? agora não pega mais esse ah, tá eu não era o quarto eu, eu, eu era, eu era, não eu, eu era, eu era, não eu vi tem quarto eu tava, só que daí o Donate me emocionou e aí é pra ter perdeu o Donate em posição ai 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 tá fácil pra fazer tá fácil, velho tá fácil, velho o quarto foi muito fácil mas então é difícil a parte foi muito difícil fui pra areia, fui pra areia, dar um rolê perdi a posição pra segundo nossa ai depois eu recuperei e aí parei de pareia porque eu vi que não é bom ir pra areia não, vai legal, vai legal agora eu estou todo andando a pista mesmo, sabe? mas, tudo que nem deixa eu concentrar aqui deixa eu concentrar aqui deixa eu concentrar aqui meu, tá reclamando da torcida não, vou reclamar quase, quase deu ruim quase deu ruim meu Deus primeiro não E aí, então, se eu freia muito na frente lá, o cara freia bem antes do ponto ali, como vai vendo só? Ganhasse uma posição, Samba. E aí? Graça? É. Ah, então, agora eu quero o terceiro pra mim e pro... Ali. Pra entrevista. Agora eu quero ir pra entrevista agora. Nem falou pro Doug que tem transmissão, né, pra ele não sair da tua live. Tem transmissão, Doug. Mas fica aqui, Doug. Tá acompanhando aqui. Haha, não me abandona. Não me abandona, Doug. Rapaz, Doug, é nessa volta, Doug. Muito bom. Aquele freio, ó, aquele arrozinho, ele não sabe o que fica. Ai, acho que eu fiz aqui também. Vai, Doug. Vai, Doug. Aquela baixadinha ali, Doug. Tá dando um reflexo no meu vídeo, velho. Bora, vai. Bora, vai. Vem, gente. Vou ficar por fora? Vou ficar por fora. Vou ficar por fora. Não, cara. Não, não deu. southam. Toma ... Ah, então acelera o carro e ele sai, cara. Então no tem? Tá vendo pra mim? Não beleza. Obrigado. Quero,ocks que grinta, humô, bem. свою, sua? Norte mec. Segura! Agora eu vou administrar aqui agora, agora eu vou administrar aqui. Deu a posição pra ti? Agora errou, eu não fui, eu não fui. Ai, é que eu errei, eu errei, eu errei, eu errei. Merda, merda, merda. Eu errei bem antes, não adianta. Agora eu vou administrar esse terceiro lugar. Ai, ai, perdi esse terceiro lugar. Deu nem tempo. Caralho, merda. Xanha. Ai, é isso? Deu nada. Ah, agora ele fez merda, agora eu fui. Agora eu fui, agora eu fui. Agora eu vou correr de boa aí. Agora eu vou pegar o vaca aqui, adoro. Ficando o vaca aqui, adoro. Agora eu vou pegar a minha água aqui, adoro. Ah, é isso? Ah, é isso? É isso aí com os caras. Ah, para cá tem melhor, tem melhor. Ah, é isso aí com os caras. Porque tá saindo vento, tá saindo vento com o Mickey. Eu tô conhecendo o braço do Mickey direto. Deixa o vidro do carro aí que fecha o vidro. Opa, quem é lá na frente? Caraca. Minhas voltas tá sendo 54 e 55, tá? Se vocês quiserem esvaziar aí. Sério? É. Então eu vou ganhar um ponto pro volta mais rápido também, 53. Tá de ponto, tá rápido? Volta, volta. Leio pirulito. Ah, leio pirulito? Que sonho até, ó. Não, não, não. Um traquinho. Isso, fica rápido aí, cara. Por que que foi, mandou aí, Doug? Foi inscrição? Por que que foi? Não, 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 não. Deu uma rapidão aí. Foi Nud? Foi eu não. Ah, não foi o que foi, não sei. bicho, não, não, vou ter que ver depois vai ter que abrir a porta Tá vindo três ali atrás, putaço, cara. Esse cara é bom, tem três segundos. Mandei. Mandei, tem segundo. Quero aparecer na transmissão também, né? Porra. Tem a gente linha lá por fora, né, porra? Aham, sim, eu tô vendo a tua tela. Tá vendo? Sim, exatamente onde é que é aqui, que eu tô falando. Melhor cá, ó. Aqui, aqui na curva da alta, lá, que é a retona, depois. Lembra que a gente ia lá fora, né, virada, hein? Não fazendo isso. Não fazendo isso. Mas eu também não tô fazendo isso. Ah, peguei areia de novo. Não, não. Pô, Paulo, esse cara aí não veio a passar vocês. Mas não dá? Não tem uma corda, não tem nada, perrola isso. Como assim, pernúmenos? Não tem uma corda, não tem nada. E eu vou também mandar o seguinte, pra gente do piloto. Ai! Ainda tem ainda! Tem ainda! Não sei como vai, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Vou andar com a pala, cara. Com certeza. Ah, é bem ruim. Mas é real. Pô, vai ter mais uma volta. Sério? Sério. Sim. Boa. Tem mais uma. É... Bom, a gente quer acabar. A gente quer acabar. A gente quer acabar. Tô vendo o carro lá na frente, rapaz. Será que é o oitavo? Não sei. Tá uns 20 segundos na tua frente. Então não é. Vou fazer uma macuma aqui e vai rodar. Primeiro? Não, o oitavo. Tô chegando nos caras. Eu me atrasei muito no box. No box? Mas o carro quebrou a roda dianteira? Não. Bati na primeira volta. Nossa. Na saída. Vocês estão com dano? Eu não. Ficou com um, na verdade. Ai, eu nem sei. Ai, eu nem sei. Ai, eu nem sei. Ai, eu nem sei. Agora tá com dano? Não, mas eu fui quase lá na areia. Não pode me estragar, né, velho? Última volta aqui. Para, pare, pare. Então, mano. Viu o cara ali e me apavorei de pé nessa merda aqui. São vários que eu tô vendo aqui, né, velho? Fininhos do dia nenhum. Preciso ser mais Bowl California com égonha também. ,, e da agora né? Para se houver merda. iałe.... aparê ребен, né? Acabou. Tetra! Ficou bonita a transmissão esse aqui, hein? Não sei. Ah, cansei, cara. Aqui lá, porra. Aqui lá, porra. Colocou. Outra coisa. Caceio, caceio, caceio. Vamos lá. Bora. Acabei aqui. Acabei aqui. Ó, só pode sair da sala aí depois que acabar esse tempo, tá? Não quita já, senão não contabiliza os pontos. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vem o Jota Sampaio na segunda posição. É ali, fazendo um tribut, mas conseguiu passar. Olha ali o jeito que ele passou na chegada. Vem aí, Jota Sampaio na terceira posição. Olha. Vem o Jota Sampaio também fazendo onda. Olha lá, fazendo tribut no final. Vem o Sampaio na quarta posição. Vamos ver. Já começou, já começou. E aí, pessoal? Pessoal na escuta aí? Sim. Opa, na escuta. Estamos aqui. Carrinho trabalhoso, hein? Isso, cara. A transmissão ao vivo. Então, vamos conversar aí com os pilotos vencedores. Conversar, então, com o quarto colocado. Quinto colocado, vamos lá. Tony Foster. Belíssima corrida, Tony. Parabéns. Oi, José. Tudo bem? Beleza? Boa noite. Na verdade, eu acho que eu cruzei em sexto, mas talvez alguém deve ter saído antes. Não, sim. Aí, assim, como a gente visou antes, né? Aí, quando ocorre esse tipo de caso, é o resultado que consta no jogo mesmo. Então, você foi quinto, sim. Sim. Na corridinha difícil, esse carro, na verdade, pô, eu cheguei até P6. Aí, eu já estava buscando, encostando no P5 e no P4, que estavam juntos. Mas esse carro, se você tira a marca, tenta tirar mais do que ele pode te dar, ele te penaliza forte. Aí, eu caí de novo para P8, fui buscando devagarinho de novo. Mas é um carro que eu gosto muito. É um carro bem raiz. Foi muito legal. Muito obrigado aí. Parabéns aí, Tony Foster. E agora, vamos conversar com o Tupiniquim, que chegou em quarto lugar aqui no resultado oficial. Tupiniquim, bela corrida. Parabéns. Boa noite, José. Boa noite, pessoal que assistiu a corrida aí. E eu quase que ia falando que a profecia, mais uma vez, se tornou verdade, né? Porque na última corrida que teve nessa pista com a BMW, eu terminei quinto, né? Aí, mas pela circunstância, acabei terminando em quarto, né? Mas tudo bem. E sim, a corrida foi ótima. Foi bem divertida. Se não fosse um erro meu, em um momento que eu estava disputando lá com o quarto, eu acho que o quinto e o quarto lugar, poderia ter sido melhor, né? Mas, tirando isso, a corrida toda foi muito divertida. Esse carro aqui é muito bacana de dirigir. É muito bom. Já no simulador, né? Eu imagino na vida real, né? Deve ser ainda melhor. Mas é uma corrida muito divertida. Eu espero que tenha mais corridas com esses dois carros que, com certeza, é garantia de boa disputa aí. Nas corridas. Valeu. Posso até dar uma pontuada aqui, Tupiniquim? Se você... Não sei se você reparou o vídeo que eu postei hoje das DTM lá no grupo. Os carros... Esses carros do simulador andam bem parecidos com aqueles carros do vídeo. Que você vê que eles andam escorregando muito nas curvas, tal. E esse carro aqui, no simulador aqui, ele tem uma tocada muito parecida com aquela. Você entra muito deslizando, tal. É um carrinho gostoso pra caramba de andar. É muito divertido mesmo. De fato. Valeu, José. Valeu pela oportunidade aí. Boa noite, pessoal. E é isso aí. Parabéns aí, Tupiniquim. E agora vamos sair com o terceiro colocado, Joelson Sampaio. Parabéns aí, Joelson. Foi obrigado essa corrida, hein? Opa, boa noite, José. Foi uma corrida realmente bem dura, né? A classificação não funciona muito bem. Eu larguei, se não me engano, em décimo quarto. Então, ganhando bastante passando um por um aí. Agradecer a todo mundo que participou. Foi uma corrida bem limpa. Não vi nenhum acidente. Agradecer o parceiro de equipe, o Paulo Nunes aí, correu caramba, né? E todo mundo que assistiu aí, todo mundo que torceu. O Douglas estava lá na minha live, na Twitch lá, torcendo por mim lá. O Douglas, o cara é brabo também. Tem que voltar a correr aí. Acho que, se não me engano, ele corria bem nas antigonas. Tem que voltar a correr com nós aí, só um pouquinho. E quem puder me seguir lá na Twitch lá, meu canal lá é GT Sampaio. De vez em quando a gente faz uns treinos, corre um pouco, joga uns jogos diferentes também. Mas é isso. Parabéns aí pela terceira posição. Valeu. E agora vamos falar aí com o Paulo Nunes. Paulo Nunes, você vinha liderando aí com bastante terreno aí de vantagem para o Ariel Monteiro. Aí o que aconteceu? Parabéns aí pela segunda posição. Boa noite, José. Boa noite a todos que completaram a corrida aí. Pois então, né? Eu estava de boa com o carro, conversei com ele. A gente estava em paz. Ele estava me respeitando, respeitando ele. Aí do nada ele começou a ficar risco comigo. Chegou uma hora lá que eu não estava mais dando conta dele e ele começou a sair demais, né? E comecei a fazer muitas curvas de lado, forcei demais o pneu, esquentou muito. E aí na primeira rodada lá, eu não sei se foi na primeira ou na segunda, mas deu dano na minha frente ali. E aí depois disso não consegui mais. Aí o Ariel, na primeira rodada o Ariel passou já, né? Aí depois disso, tentei forçar para chegar nele e não conseguia. E aí depois exagerei, rodei de novo. E aí foi só ficar na segunda colocação lá. E a Mercedes ganhou de mim. Ela venceu essa luta. E esse cara, quem consegue comer com esse cara aí? Ele dá uma corrida sem errar. Merece mesmo ganhar a corrida aí. O Ariel foi bem constante, né? Ele não se abororou. Ele fez um tento do Sampaio. Mesmo que nunca saiu, não teve o Sampaio lá. E foi coroado aí com essa vitória de hoje. E outra coisa, ele só repossando o Sampaio, né? Ele tem a... Quero agradecer a todo mundo aí que foi meu. Trouxe meu pai também, que estava parado, o Marcos Nunes. E é muito legal aí trazer os amigos, né? Para dentro do automobilismo virtual. E quem quiser correr aí, a gente está sempre de volta abertos, né, José? Tem fortalecer. Ah, sem dúvida. E é bem divertido as corridas. Então, vale a pena conferir aí o trabalho dele. É isso aí. Boa noite a todos. Valeu, Paulo Nunes. Então, vamos deixar o convite aqui. Sempre acompanhar simuladores Brasil, que fica sabendo aí dos nossos eventos. E agora vamos conversar aí com Ariel Monteiro. Mais uma pra conta, hein, Ariel? Parabéns aí pela vitória. Olá, boa noite a todos. Obrigado, José. Sim, a verdade é que é uma carreira muito difícil. O carro é muito difícil de levar. Muito braço. Tem que ter. Transpirar muito. E, bom, de movida me passou Mateus, que depois o comecei a seguir. E tinha muito... Se me congelava a pantalla muitas vezes. Não sei se era lag ou era um problema do servidor. Muitas vezes, que incluso uma me fui afuera por isso. Mas, bom, depois tive suerte que, bom, que Paulo Nunes, suerte para mim, pobre, que se despistou e pude estar primeiro e me pude mantener. Mas, bom, uma alegria poder pelear com Mateus, como peleamos, com Paulo, que estive presente. Este, é um grande piloto, é melhor do que eu. Este, me supera, me supera. Así que, muito contento de ter saído primeiro. E felicitaciones a todos os que correram. Então, é isso aí, pessoal. Quero agradecer a presença de todos os pilotos. Foi uma linda corrida. Para a gente conseguir pegar bastante briga de vocês nas pistas. Na pista. E, lembrar aí, o pessoal está acompanhando o Simuladores Brasil, que logo lá vamos ter novidades. Ok? Valeu, pilotos. Até a próxima. Valeu, gente. Um abraço a todos aí. Abraço. Valeu, Ariel. Correu muito. Boa carreira, Paulo. Um abraço aí. Uma ótima corrida aí. Um abraço a todos. Valeu, boa noite. Igualmente. Igualmente. Marito. O que passa? Eu quero agradecer. Eu posso aqui. O que você falou? E foi lá fora não comendo a capela, mas agora eu passei no... O Polonito veio para o nosso... Pode? Paulo Nunes. Pode sair daqui já, Paulo? Pode, pode. Agora pode. Bora, bora. Bici, terminasse... O pai terminou em décimo, tu terminou em oitavo. Aham. Caiu alguém fora ali ainda. É, é que eles quitaram antes, entendeu? Tipo, tem que esperar o tempo de... Resfriamento ali. Isso é avisado no briefing também, né? Por isso que eu avisei vocês, porque a gente perdeu o briefing, né? Aham. Não, fica até o final. Ah, descorte. Vamos. Porque senão não contabiliza lá no site. Entendi. Basta? Uhum. Ai, ai. Togo, nunca mais conversamos, Togo. Meu Deus do céu. Vamos tentar correr mais uma carreira? Vamos, vamos. Com outro cote? Togo, vai entrar aí, para tocar a ideia com nós. É o Porsche, é o poeira, o Porsche. É o Porsche. É o Porsche de Mercedes para o Porsche. Porsche é uma maravilha, rapaz. Pense no carbom. É, agora pode pegar até o estoque, que tu vai andar bem. Isso é um rápido bom. Alô? Do que será? É o mito? Quando estiver pronto, mande ali um convite. O Doggy não queres falar, só queres escutar. Vai criar aí, Paulo? Não. É. O que tu quer que eu crio? A sala lá. O mito zero. A pista que você vai correr, porra? É, vamos treinar lá. Tô baixando teu tempo já. Vocês estão querendo acabar comigo. Eu já... Sei lá. Você tem ali já? Não. Eu quero descansar os braços. Descansar os braços, cara. Tá, beleza. É de Porsche para descansar os braços, porra? É verdade, né? A gente pode descansar. Não cansa. Vai criar amanhã a corrida de vocês? Não, não. Vou criar aqui, Sapa, agora. Relaxa, relaxa. Relaxa. É amanhã a corrida de seis, né? Que hora que é a corrida? Nove horas. Nove horas. É verdade, é. É que quinta-feira eu tenho aula na faculdade, tá ligado? Ah, aham. É às nove e meia. Mas eu lembro que semana passada eu dei um mute na professora um pouco mais cedo para esse tipo de... Eu mudei a aula um pouco mais cedo para assistir a corrida, tá ligado? Ai, ai, ai. É que das nove para frente é só enrolar cera, tá ligado? Eu sei como é que é. Por isso que eu nem gosto, Paulo. Por isso que eu não vou falar nada lá no esporte, senhor. Viu, Paulo? Tava treinando naquele traçado lá em Jacarepaguá e nem vai ser aquele lá o da corrida. Não é aquele que a gente tava andando? Não, vai ser o Oval. Nossa! Porra, que tristeza. Oval. Montão. Tão me ouvindo agora? Tamo, Doug. Caralho, paguei mil contos no microfone para essa porra dar palma, nem fudendo. Pois é, cara. Não, agora voltou, agora voltou. Não tava funcionando, deu até medo. Mas qual que é aquele HyperX vermelhão lá? É. Caralho, Doug, mas tu comprou aquele fone? Comprei, mano. Tá ligado aquele da Razer das antigas que eu tinha? Cadê teu canal? Eu tenho que te seguir só por causa que tu comprou esse fone. Esse microfone. Eu tava com aquele meu da Razer desde a época que eu ia na LAN aí, mano. Aí ele deu palco e pensei. Aham. O Kraken 7.1 lá. Eu pensei, mano, agora quebrou, fi. Mas o tanto que eu já aguentei com isso daqui, eu vou comprar um bom da Razer, mano. Aí eu comprei esse aqui também. Tá, mas daí tu comprou um fone e um microfone? O fone, eu tenho o fone intra-auricular, tá ligado? Da JBL. Ah. E o Codcast. Entendi. Tá, pessoal, vou botar uma de 10 minutos aqui só pra gente dar uma zoada, tá? Bora, bora. Pode ser? Vai ser bem engraçado. Fusca Reding. Vai ser muito engraçado. Ah, meu Deus. Lá vem ele. Ai, ai. É Fusca? É Opala? Não, não faz isso. Laguna Checa? Vocês não vão saber. Não aparece o nome. Chato, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, que eu tô pensando aqui o que que eu vou fazer. Tô fechando, caroto. Mais um ano. Calma, rapaz. Pronto, tá criado. Vai lá, búfalos na sala. Eu vou convidar vocês também. Convidei, tá? Aqui. Marcos. E aí, Douglas, vai pegar um volantezinho também? O Douglas aí é o filho do Vlad? Sim. Não. É o bravo? É ele mesmo, cara. O próprio? E aí, ô? Tá faltando alguém. E aí, o Paulo tá de sacanagem, né, mano? Não, não, não. Não tem choro. Não tem choro. Não tem choro. É que quando eu entrei, pareceu a BMW. Suspende. Isso aí tá bom. Ah, tá. Eu não sei onde é que apareceu o cobit. Pra mim, não apareceu nada. É shift tab, pai. Ou entra lá. É búfalos o nome da sala. É, não. Não aparece quando eu em mainazeio aqui. Não é minimizar. É shift tab. No jogo mesmo. Ô, qual é? Você tá jogando só isso aí agora? Não. De vez em quando. Eu e o Paulo tamo no... No... No campeonato, né? Isso, campeonato. Então, eu vi esses dias transmissão aí. Uhum. Aí, quem é do campeonato? Esse aqui é Fafan, no caso. Esse era só pra brincar, tá ligado. Conseguiu, pai? Tão esperando só tu. Tô procurando o búfalo. Não sei cadê. Tô achando aqui. Eu convidei, mas ele não... Búfalos. Tá em letra pequena, pô? Isso. Puta, aí é foda pra mim. É um kart, mano. O kart. Tem três pessoas. É cascavel. Três pessoas, cascavel. Tô entrando. Tô entrando lá, mano. Tô. Pô, só. É até chato, né? Eu quero fazer uma surpresa. Não foi? Saiu fora de novo. Voltou, Paulinho, pra outra tela. Você é quatro tempos esse kart aí ou é... Esse kart aqui é o Ninja. Ninja? Seis tempos. Meu Jesus. Esse carro aqui vai se matar tudo. Ah, esse aqui não vale. Esse aqui o Jaiso é pro, né? Foi. Agora foi. Isso aqui é pra se matar. Sai. Sai. Ah, passei da velocidade. Mas dá pra se. Tô nem aí. Tem que calibrar meu volante aqui. Como? Não, não, não. É assim mesmo. Sem mexer aí, volante. Passou um milhão ali. É assim mesmo. É um pouquinho mesmo. Tu já sabe. Nossa. Já sei o que? Eu não também também. Mas é milhão essa turma aqui, cara. Nossa, a sensibilidade nesse volante, mano. Não vai, cara. Tem que ir dentro. 200 por hora, cara. Ô, anda mais que o meu HB20, mano. Como assim? É pra ir atrás só, mano. É o volante de vocês de termo e todo? Sim, sim. Meu, foi pra casa do caralho. Ai, meu Deus. Não pega sempre, gente. Na hora de prear, preia tudo, cara. Que é ABS. Seu pico louco. Não pega sempre. Esse card é a mesma coisa que o cara jogar um jogo de tiro com 800 de DPI. O cara tá lá o mouse num 16 mil de DPI. Não, mas olha aqui, ó. Ele tá com 240, mas ele... É, não. Mas é que é por causa do estoque, né? Curria com menos, né? Eu tô com 200 graus aqui, velho. Normal, não mexo em nada. Tô que nem nos outros carros. Eu tô com um pouco menos. É, não. Mas eu não mexo nem até o meio. É, mas é que é muito rápido, né? O do mano tá assim, tá menos? O meu não dá. É assim mesmo, é assim mesmo. Esse é isso, talvez. Pô, se eu estou com o G27, eu... Olha só o velho do meu. Esse banho um pouquinho em volante, ele já vira. Só um pouquinho. O pai não consegue nem dirigir o dele. Olha o volante. Ô, pai. Oi. Diminui a força. É, eu acho que tá muito grande a força. Vai começar a quebrança aí, porra. Onde é que eu mexo aqui, ô? É, vai em opções. Tá. Não, sorry, não é opções. Peraí, peraí. Editar configuração. Aí ele tem força, é feedback do veículo, tá vendo? O do céu. Força, FFG específica do veículo, certo? Eu não tô vendo ele estar aqui. Ah, ele tá com a configuração, tá. E? A força diminui pra quanto? Ah, se tá muito forte aí, bota 50, 30. 50 é o mínimo, ó. Ah, eu deixei 50. Eu vou botar 50 pra experimentar. A mental é gostosinha aqui. Mudou nada. A força pra mexer pro lado pro outro, não ficou mais leve? Bem pouquinho. Então eu volto. Dá pra mexer mais. Vou passar o óleo no volante. Meu Deus do céu. Ah, é editar a configuração de novo? Não, agora vai em controles. Porque ali é o máximo que dá pra fazer isso. Aham. Controles. Calibrar volante. Não, 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 não. Não é calibrar volante. Não? Não. Esse cara aqui não precisa ser... É, eu posso feedback. Véi, a aba lá de cima não precisa pular fora pra ficar. Ah, não. Ah, daí tem força aqui também. Isso, dá pra diminuir esse ampliador de força aí embaixo, né? Aham. E esse FX ali dá pra diminuir também, entendeu? Pô, isso aqui existe mesmo? Diminui um pouquinho. Existe, Sam? Pô, louco. Vou diminuir. Vou botar tudo 10 ali. Esses ali que eu te falei, tá? É, vai ter que ser menos. Tá bem... 120, cara. Botei 10 e vou pra F. Ah, isso aí é errado. Ficou bem levinho, pô. Bem de boinha. Ficou mexer. Ah, mas o cartzinho é pesado ou antipesado? Seus ruins. Vai tomar o DQ? Ah? Não, tomei o DQ? Tô, tomar o DQ, mano. Tornou contra a mão? Alta velocidade. Muita velocidade. Tornou contra a tremendeira aqui. Pô, isso aqui anda mais que o Porsche, cara. Nessa pista, Paulo. É? O Paulinho tá aqui comigo. Ah, o Paulo tá aí. Tô louco, mano. E que vendendo, mano. Ah, mas não dá. Tá muito ruim. Ah? Tá muito sensível. Tem que trocar o carro? Tô virando bem pouquinho também, gente. Nossa, é muito, muito ruim. Mas eu fiz isso outra vez. Eu fiz isso. Cara, eu vou no calibrar volante, mano. Eu sei como é que é a calibragem pro carro. Ah, tá. A sensação é só reduzir uma e dá-lhe. Ah, tá cansado de você bater esse problema. É, tem que esperar. Não, não, não. Ah, só vou. E aí? Sabe que o vento parece que nem dá muito, né? Voltar de novo? Aqui não mexeu nada, eu fiz aqui. O que é que a gente fez? Vamos voltar aqui. O que é que é isso aí? Olha que pegada. A cidade é muito foda aí de GTA, mano. A cidade que até os famosos joga lá, né? Sim, sim. Mano, olha os famosos joga lá. Tá ligado, o Coringa, o... O que tá do seto aqui? É. Que jogava lá pra lá? O Coringa da... Não, o Coringa da Laude. Ah, só... Ah, patrão, né? Que joga lá. Sim. Ah, aquele pesão que faz lá. Os vídeos engraçados mesmozão. E faz o menorzinho lá. Ô, Paulinho, eu tinha acertado o meu bem. O meu carro na última volta, antes da curva, assim, ou antes de contar a análise. Olha, o Mike entrou lá, tá com eles lá no CD. Não na mesma facção, mas... Eu vi antes, assistiu o Pockei lá. Ah, cara. Não, é da... O Pockei não tem can, né? Não. Os moleque que ele tá na fac ali, que é aquele tal daquele Purpô, o Rush, tá ligado? Eles jogam... PVP do 5VM, tá ligado? Tem campeonato agora. Time 6x6, tá ligado? O PVP, só trocação. Só... Só bala. Só bala na cara, tá ligado? Aí, os moleque ali, tipo... Mano, são os melhores que tem, tá ligado? O time deles, o nome de time deles é Flossy. Aí, então, tipo, todos os campeonatos que eles estão jogando, eles estão ganhando, tá ligado? Aí, eles entraram na Cidade Alta... Tá leve, eu tenho já isso ou não? Não, não. Porque aí não mudou nada. Aí o Mike colocou eles. Então vai lá, menino. Abastalou o abrigo do Rush, tá ligado muito, né? Hum, 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 hum. Estalei. Tá, abri ele lá. Sim. O do Pocke foi lá. Ele tem que ir em Opções, tem que configurar o monte dele. Tem que ir Marcar a opção de permitir ajustes do jogo, sabe? Ah, tá. Marcar-se? Valeu, Kazai Yagi. Nossa, pessoal. Tá aparecendo o volantezinho aí na tua tela? Ah, eu marquei, tá, tá. Acho que é aqui, ó. Aqui, eu acho que se eu mexer aqui, ele vai funcionar. Não, mas se o Macap emitir lá, aí vai valer o que tá no jogo, entendeu? Ah, ele já tava marcado. Já tava? É. Ele tá muito sensível. Ah, sensível? Não é pesado? Não, vira um pouquinho, ele já vira... Ah, tá, tá. Então, beleza. Isso aí é normal. O que não é normal era o peso, entendeu? O do meu pai, ele tava muito pesado. Tava tremendo todo o cockpit dele. Entendi. Ah, isso aí é normal mesmo, desse carro aí. Meu Deus. Se eu quiser mexer, aí... Se eu quiser mexer, aí... Debra já era. Vai segurar pros outros, sabe? Aham. O bom dar é assim mesmo, é só pra vim cá, assim. Ah, não consigo nem fazer uma curva, pô. Ah, mas é... É... Porque tu tava com aquele carro que saiu um monte lá, ó. Esse aqui, ele faz bastante curva, só que tu não pode frear forte. Então, ele ia sair do lado daí. Porque o freio é só pra aí. Tecidinha do box, dá pra fazer com o pé no fundo. Sim, ali... Só reduzir o zoom e vai. Vou até aumentar a força lá no meu. Aí, é só fazer brinhar. Tá. Minasso. Eu tô jogando com 200 graus lá, tá? Jais. O aplicativo, no programinha lá? Dentro do jogo, dentro do jogo. Sabe, né? Gira até no... Não, não é... É, 200, né? Pô, isso aqui pode fazer a senhora. Aí o ângulo de 90 graus ali, gente. Só não pode pegar zebra, velho. Se pega zebra, grama, não faz... Já era. Daí é só virar e acelerar. Caramba, não dá. É muito. Muito sensível. Muito demais, cara. É que tu tá num carca de 200 por hora também, né? Não, mas tem que ter um pouco menos sensibilidade, pô. Coloca mais grau, então. Daí vai... Vai compensar. Tu diz no calibrar volante? É, pode calibrar volante e calibrar mais. Se quiser, entendeu? Ah, já botei no máximo. É, então aumenta os graus lá. No... Lá fora, sabe? Tá quantos lá? Tá no máximo? No... Liza aqui fora, no... No driver aqui? Isso. Tem ali o... A quantidade de grau, né? Acertei. Um pouquinho melhor. É, quali já. Já acabou a palha. É, pô. Eu também nem fiz perda. Ah, mas tu completou uma volta, ó. Tá bom. Eu completei? Se fizesse 1,46 uma volta. Quem? Tu virou. Eu não. Acho que na volta eu descei do boxe, né? Você tá vendo lá, o leste? Na última volta. Vai ser engraçado isso. Só vai ser 10 minutinhos, depois tu já sai fora e vai pro carro certo. Ai, meus dedos. Vou botar a luva. Vou botar a luva, que agora... Agora vai ser modo... Agora ele ganhou. Vai ver. Agora tu vai ver um carrinho, um cartezinho aí que vai andar 349 km por hora. O Porsche vai parecer carrinho de brinquedo, né? Eu só quero ver quando a gente pegar o Porsche amanhã. Quero ver. Amanhã não, vamos pegar depois dessa. Aí, dá pronto aí, Paulo. Eu podia... Ah, foi mal eu. Meu Deus, Paulo. Se não falasse, eu não ia ficar olhando pra tela até amanhã. É Disney, Paulo. Tem que ir no carro, vamos embora. Só botar a marcha, né? Não sei. Botar a marcha, ele não tem. Ô, ele... Não anda. Tu bateu, foi tu? Não, eu fiquei parado. Porque eu só botei a marcha, tu não falou que tinha engano. A gente tem? Tá automática, tu, né, meu querido? Sacanagem. Sacanagem, tá? Foi mal. Deixa ligar, meu querido, senão... Ô, é isso lá no meio da grama. É, evitem pegar a grama. Andem mais pela pista que eu ganho mais tempo. Não, mas o cara foi lá fora e voltou com tudo pra pista, mano. Ele me atropelou, mano. É bom que tem... Tem sinal aí desse carro, né? Dá pra ver quando o amiguinho da frente freia, né? Dois minutos antes de morrer. Ah, eu não me atropelou. Ah, eu não me atropelou. Ah, eu não me atropelou. Ah, eu pensei que ia dar pra fazer essa curva aqui rápido. Não foi, não deu, não. Tô primeiro, tô primeiro. Além de tudo, além de tudo, desgraça. Ih, meu carro tá pra champular. Meu carro tá torto. Ou eu machuquei o braço, né, na batida ali do... Ah, eu vou lá fora também, hein? Nossa, fica ainda com o bravelinho ali, com a mão ali, tá? Tá rolando aí. Ai, meu... Não, eu não gravi. Assim, a asa traseira. Ah, agora eu não morrendo. Ah, eu matei o cara? Ah, eu matei o cara, acho, sem interesse. Ufa, que pariu. Meu doido. Hum, como é ele? Foi desintencional, hoje. Não... Não apareceu? Ainda não, ok. Não, ok. Não, ok. Não, ok. Não, ok. Ah, acho que já passou. Já, 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 já. Ah, já. Um pouquinho anatômico pra tirar, pra lá na linha chegar. Na reta, na reta, passou na linha chegar. Ah, acho que passou. O que é o negócio? O Mory não passou, galera. Põe eu. Eu que galeto que pega esse kart, rapaz. Esse sim, as curras, hã. Tá louco a galera, se mata Aquele S rápido lá Ah, aquele S rápido lá O cara nem tem Culpa pra tudo isso Acho que tem que ter muita coragem Tá vendo que é só freio atrás Freio na frente também Tá vendo o freio disco ali na frente? Não Foi esse cara que eu matei antes, eu acho que ele ficou bravo Sapa Não aparece ali pra ti o freio disco no teu? O meu tem freio disco na frente Ah, aqui aparece Mas engraçado quando o freio O carro vai embora É mano, não pode pegar nada de zebra Nada, nada, nada Nada, nada, nada É só fazer que nem eu, para aqui no box Não pega mais zebra Eita Tava nada Tava nada de que faz anos Por quê? Caiu minha asa fraseira Eu não conseguia passar de 50 Eu queria colocar de câmera pra ver meu carro de fora Como é que tava, mas não tá Só essa aqui? É, dá pra montar as câmeras do lado Não, eu acho que o cara também já sumi a asa Ah, não faz tudo? Tem que estar 100% pra estar sem asa Como, 100% aonde? No dano, né? Ah não, então tá de boa Nossa Se o Marco Dummies ali passou ali e sumiu lá Tá quietinho, hein? É, pra focar O outro lado, filho da puta Fiquei pro box de novo Não é possível É sério Fiz que nem o Porsche Ah, vai tomar no cu Acidente, acidente Ai, ai, ai Ah, meu Deus Ah, cheguei Marco Nunes Cheguei Meu pneu tá dentro do disco Sei O pai tá falando, velho Mas ele tá falando mutado Ah, mas ele tá falando mutado? Eu fiquei ele berrando aqui No meu quarto É, né Pai? É, vai ser penalizado, joinha A gente vai no lado aí Pô, teu cu Ó, viu? Falei que tava falando Nossa senhora Como é que fez? Foi lá fora Me passou ainda Nossa, mas teu carro tá com o pneu trilheiro, né? Que intrigue Nossa, olha ali Vou pegar a barra Vou pegar aqui Olha isso Nossa, foi certo Isso é o grandeiro ali Ai, ai, ai De novo essa zebra do caralho Olha ali meu motor Como é que tá? 40% Acabou o óleo do meu carro Acabou o óleo do meu motor, acho Passou desde mil quilômetros A corrida é de 10 minutos Eu tô já uns 5 minutos aqui no motor Tem que passar no box O motor é de 65% Vai explodir essa bomba Ah, velho Vai até 100, né? 65% tá de boa Ah, ele não joga o neutro Não, mas ele tá aumentando de... Direto Nossa, meu Deus do céu Ah, então... Então, fodeu Não sei Ó, tá vindo... Tá vindo um mecânico aqui pra fora do box Acho que é o teu Olha lá, um entrando no box Do pé, rapaziada, do pezinho Ô, 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 ô Vou passar por dentro, hein? Vou passar por dentro do teu trem aí Nossa, mas eles vão... Vou atropelar, vou atropelar teu mecânico Porra, tu já vai sair? Não Olha o tempo que vai Vai uns 3 minutos pra formar o meu carro Ele levantou o negócio pra cima, Nijá Ah, mas vai ter que trocar o motor Eu, Douglas, que vai demorar Eu tô 1 minuto e 10 parado aqui Acabou Boa Deu dor no motor Motor fundido Fodeu tudo essa buceira Vocês já pararam pra trocar o óleo no motor? Se pegaram É, eu parei E eu sei É, eu vou ficar em terceiro Fodei o motor Que bosta Tu também, Joss? É, você acabou de passar o... Passar o juiz, pô Eles não pararam pra trocar o óleo do motor aí De algum disso Ah, que palhaçada Essa bichinha Os caras tão trocando o meu motor Com o motor ligado, cara Que que é o mais... Porra Tá se trocando o motor também, Jônia? Tô Tu fodeu o motor também, o teu? Tava em 78% quando eu parei É fundir, né? Fundir o motor é fodeu, né? Quase isso O cara tá com o pirulito bem na minha cara Aqui, ó Isso Ai, tô feliz Ô, rapaz Nossa senhora Olha lá, vai o outro pirulito na mão Que que tá chegando aí Vamo, negada Vamo Porra o Marco aí, alguém? Nossa Não, não Deixa o cara trocar o motor Não, não Não, não Deixa o cara trocar o motor Deixa o cara trocar o motor Não, não Não, não Tá com quantos tempos de bloco já? Eu tô 1 minuto e 43 Passou um aqui Entrou no box Vai ganhar de nós agora só Eu tô Mais 5 voltas atrás de vocês Eu tô no meio E aquele Martinho Bateu, mano Martinho também ficou O que que ele falou ali? Alguém traduz ali por favor Chama o tradutor Ah, eu judia muito no começo Vamos fazer mais uma de cartezinho, Paulinho Ah Agora 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 que nós botei Não, é porque nós judiemos muito, né Eu não tirei o pé do acelerador Nenhum minuto Esse cartezinho aqui tá igual o cartezinho do Márcio Dá pra ver Tá bom Já acima da rua Ô, João E esses caras ali que tá fazendo o pit-top Eu não dou no braço já O cara dozinho Ele o quê? Tá com o dono no braço já Ah, ele falou isso? Que bugou Já acabou o tempo, negado Vamos fazer outra coisa Ô, meu filho tá vendo tua live aqui O filho que tá vendo a live? É, ah Eu vou pegar o cartezinho Ah, é o Jesse que tá ali? Por que é que eu te empurro, Jesse? Não dá Fica invisível Vamos passar ali pra acabar Vamos passar ali pra acabar Nossa Tem suspensão Tem suspensão, cart? Eu sabia Eu tô vivo Eu consigo olhar pro lado ainda Cheio de pneu, de estoque Só o que não tá vivo é o teu carro, Max Ei, consegui sair Onde é que tu tá, Max? Ah, vamos criar outro aí, galerinha? Não, vamos acabar essa Eu quero pegar vocês Eu vou ficar 5 minutos do boxe, po Ah, por isso, tá no meio do mapa Nossa, quase que eu te perdi Foi bom Passei, Sampaio Qual foi o melhor tempo teu? Um Mais rápido que o poxa Então, verdade Eu virei Eu virei 59 Eu virei 59 Eu virei 59 59 e 4 Tá louco? Então ele tá mais Mais aqui não É que o primeiro tá no boxe, né? Quando o primeiro passa Ele tá aí no boxe, dá pra sair Dá pra passar ele Acabou Ah, saiu do boxe Ah, saiu do boxe Valeu, falou Ah, droga Que foda Oh, droga Tá acabando Ai, tu mentiu Vagabundo Só um vagabundo Tu falou Acabou E eu fiz Que foda Acabando Meu, sacanagem, cara Ladrão Zé, Ruelo Ladrão Eu sou madrão? Ladrão Ladrão Não dá pra passar um pouco Não, não dá pra passar um pouco Não dá pra passar um pouco Cara, não dá pra passar um pouco Para, cara Zé Ai, peguei Zé Bebe Beb E aí Por que Beb E aí Qualquer Sest люди Grande corrida pessoal, parabéns a todos Esse cartzinho ainda é demais Retornaram hoje Eu não caio mais esse cart Foi uma legalzinha agora no final Onde que foi legalzinha? Onde que foi legalzinha? Ah, quando pega o jeito é doidinho Legalzinha foi a capotada que eu dei ali Tô vendo os caras aqui, tá? Já vou escolher um Bota um Que bom, né? Meu Deus A rodinha ficou a mesma do cart Só botaram a capota do caneca de macaco em cima A roda, a roda e o motor é o mesmo Vambora, esse aqui também vai ser divertido Vou pegar o 18 Bota, bota Bom, deixa, eu vejo aqui Bota, 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 não, deixa Vou pegar o fuscão preto Esse aqui é bravo Esse aqui é feito de aço Cara, vê como é que vai ficar meu volante com esse carro aí agora Dá pronto aí, Paulo O Paulo fica demorando, né, Marco? Pô, tá louco O PC dele é muito lerdo Não, não, pô, o cara pegar um PC de meio milhão aí Tá louco O PC do Paulo já? Não, não acho O que, cara? O que, cara? Meu gosto, o carro guiava, ele não guia nada Ô, João Wilson, tu é um pitoco, né? Tu não se inscreveu lá no campeonato, velho Na corrida No ForFan No ForFan No ForFan O José tá aqui reclamando de ti agora Falando que tu não se inscreveu no... Lá que eu me inscrevi Não, não se inscreveu Vai lá ver se tá inscrito Eu me inscrevi, pô? Tu mandou o link e eu me inscrevi? Ah, eu vou ligar o ombriagem Que banheira Puts, é bom Isso agora só anda de... Ai, ai Ela tá pronta Como é que é? Um monte de cheiro, esqueceu como é que é Dirigiu o fucãozão aqui Não tá com muita folga o volante de vocês? Ah, busca Meu Deus, aia Meu Deus, cê Eu vejo o senhora, mano Vamo voltar pro boca, já tava todo fundido com o jadel de cara no mundo Foi mal aí, você mata É, dá nada Não tem gasto mesmo A briga tá grande pra segurar esse carro aqui Ah, eu faço tudo de lado aqui Tá muito ruim, cara O carro não anda Pô, fala pro cara lá que eu me inscrevi, Paulo Pra mim aparecer o inscrito Então manda um print Porque Porque falou que não tá Ele tá falando que não, é um sistema, né Se tu tá se inscrito, vai tá lá Joinha, feio Porra Ah, mas ele me conhece, sabe que eu sempre me inscrevo Não, não, não tem essa Sampaio, não tem essa, velho Que, tu não tá botando fé Nem tu tá botando fé em mim Não, 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 não tô Eu falo 58 no freio, tu também não entende Uh, então Pode ter um print aqui Bate um print Bate um print aí Vamos mandar pra você Vamos mandar pra quem realmente necessita do print Seu merda E aí Vai, hein Vai, hein Vai, hein Vai, vai, vai Ah, Paulo Eu não tava escrito, desculpa Vai, pode falar Seu cu, eu cliquei Aham Deixa eu ver aqui, ó, inscrito Não aparece quem tá inscrito e quem não tá aqui Agora já era, né? E aí, como é que eu vou mostrar pra ele então? Mas ele tem um vídeo lá, né? Ah, eu cliquei aqui, inscreveu Vai lá no teu perfil, vai lá no teu perfil Que vai mostrar se tu participou da corrida, entendeu? Vê lá Vê lá Vai no teu próprio perfil lá Que lá vai aparecer Não, é só ele me tirar dali e pronto Do que que tá falando? Me tirar do que? No segundo post Cadê? Onde é que ele reclamou pra ti? Tô vendo o grupo lá E depois ele mandou o privado também Deve falar comigo Vacilão Qual que foi essa Essa última Gerece E aí E aí Ele ajustou E aí E aí E aí E aí Meu Deus Meu Deus É que ele sabe Agora minha caminhada Tô aqui em prantos E aí Ah, vou falar caprão Ela quer ligar pra mim Tchau Vou ficar mutado aqui Vai, vai Falta o microfone pra falar besteira mesmo E aí E aí E aí E aí Ah, porra Tu não joga um CS assim? Joga, né? CS assim, joga, né? Não, nunca mais joguei, mano Não, nunca mais eu vou Tá até sem conta, né? Aquela bomba E aí Tá cara que só o cão agora Tá maluco Não tava de graça? Não tava de graça Não tava de graça Tá nada 75 pila com o Prime Pois é, preciso do Prime agora pra jogar tudo O que é? Mas tá jogando o que? Jogando... Só GTA Aham Que é essa parada da Ike Option lá? Não Não Tá trampando Tá trampando aonde? Hã? Não Tô nada, velho Tô trampando de motoboy agora, velho Pô, eu acho que eu já te vi, cara, aí por aí Bumenau, aí nas quebradas Ontem, ontem Ontem, antes de ontem Passei ali no Badrefoot No Badrefoot No Badrefoot Entrei no Badrefoot Eu olhei e pensei, cara, conhece esse maluco aí, cara Eu vi, velho Eu tô caminhando aí, eu pensei, cara, eu conheço esse cara, velho Eu passei muito fácil, não tinha buzinado, velho Tem esse aí, velho É, tá Vai que eu tô com muito cara, o cara acha que eu arrumou pra ele cair, né? Né? Aquele trevo ali, mano Aquele teve a cabeça, eu já pedi alguns caras É um perigo, mano Tá maluco, o Juguinho Squad passou por cima de mim É, o cara pegou aí, tipo, o varão reto, tá ligado? Ele vindo do Badrefoot, eu vim da BR Da, pela 470 ali Qual foi? Ele pegou e foi Eu pensei, tá, porra Fez de uma puta ali pra trás e fez joinha Esse joinha é o caralho Fez do batimento e tinha ido pro caralho, cara Ih, ali os caras são loucos, cara Tá meio louco É, mano É, mano Eu fechei com um piazão lá da... Agora ele joga R6 Vamos jogar um R6 pra ele lá É, né? É, né? Ah Ah R6 também tá jogando R6 também tá jogando R6 tá... É um pouquinho... Eu Uma hora tá meio falido Ou o canal tá meio dança Mano, era da hora no começo que não tinha esse cara Viciado igual Como que nós jogava lá, tá ligado? Paulino, vai jogar? Ele tá conversando com a... Tá com a mulher É, com a mulher dele, sabe? Ah, mas... Paulino devia ter botado o pote aqui, né? Pra tentar, né? Esse cara aí aqui Vai em rua É 10 minutos a corrida, né? O que eu tava querendo voltar a jogar era Warzone, mano? Ah, Warzone eu tomei pano? Sério? Por quê? Por quê? Caramba! Que? Eu fui hackeado Ah Daí eu consegui recuperar minha conta Aí... Depois de quase um mês agora Minha conta O cara deve ter usado hack na tua conta Aham Só que daí, cara Pra mim recuperar essa conta Eu tomei ban na Blizzard lá, né? Aham Eu tenho que fazer outra conta Pra ter um... Um comunicado de... Fala Cadê? Tipo, explicar que tu... É... Fou hackeado e tu... Isso Porque na época que eu fui hackeado Eu fui lá na Blizzard, né? Aham Mandei os e-mails pro cara Os caras tinham prova Daí eu mandei foto do meu e-mail Que tinha antes de ser tricado sempre Carada Eles receberam lá e já... Colaram e já logo... Mandaram um outro... Uma outra... 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 Coisa pra alterar a senha E... O e-mail Daí eu mudei o e-mail E aí eu troquei a senha de tudo, né? E botei verificação pra quem tá fazendo tudo Mas mesmo assim Daí depois eu não fui hackeado mais daí Calma só Não ia usar nem aqui Aí desanimei Eu nem jogava mais Calma Vou criar outro Ah... Só pra não jogar Mano, o Marcio tinha viciado nessa porra, meu Deus Ele queria jogar toda a vida Marcio? Marcio tá no... No Valorant, né? Não sei Mano, fora do Valorant Mas foi o Cadácio mesmo? Não sei É... É, né? Eu tenho uma... Uma skinzinha a cara lá no Valorant Tem duas facas Mas do mercado lá também? Tipo... Não, não... Não pra vender não Só que compre osu Pô... O que eu tenho saudade é da G1Z1 Nossa! A saudade de jogar Sim Mano, é muito grave Pô... O Valorant matou o Matos Lunes ali atrás O Valorant era massa Nós sofrendo lá com os PCzinhos que não rodavam Eu que a minha internet não rodava, meu PC não rodava Pô... Que assim... É... Constante É... Aí tipo... Daquele era, vamos dizer, um raiz mesmo Aquele que... Sim... Aquele do Tiu Tepe lá Que não tinha mapa, não tinha nada É... O Valorant... O Valorant... A Regina lá? Aham... Mas não... Nem... O Valorant... O Valorant... O Valorant... Aí pra tu achar a Bob é só na Guina né? Sim... 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 É o que? Meu Deus... É... É a época de jogar H111, nossa Eu lembro agora Minha mãe saia pra trabalhar 7 e 7h30 da manhã Eu acordava Tá ligado? Eu só saia do PC 6h da tarde A hora que ela chegava Ah, eu lembro que eu parava de trabalhar Nesse tampão ali do TheLar Lá pra quem jogava no OZ1 É... É... Até tu o H111 saiu né? Sim... Sim... Eu comecei antes de trampar lá Ah, mas aí quando tá trampando lá né? Isso aí é foda aí Lembra que não é que parava no meio dia Lá só passa... Tio... 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 Nossa... Nossa... Calma aí... Ele, o ratão... Aham... Nossa... O ratão lá destruindo as paradas É... Cara... Sim... Aí depois virou TheNarkness e acabou a graça É... Mas ainda lembrava ainda mais Sim... Sim... Era mais fodão assim... Engraçado né? Tipo... Tava compadre esses tiqueiros Era naquela... Aham... Tipo... É um pra papá... É dois pra papá... Lá que foi... Top... Ahu... Eu sou bom Red... Ele descobriu... Ele falou pra mim né? Ó... Esse cara aí... É... Então... É o jeito que ele fala... Ah... Que que esse volume está achando que ele vai... Vai me passar? Ah... Ele tá chegando... O que que ele tá achando que vai me passar? Ah... Que esse fiquinha verde dele veio... Veio? Já ficou atrás já na... Na curva ali ó... Eu tô correndo com um só... No manualzinho aqui ó... Ah... Agora ele vai passar... Meu Deus do céu... É... Mas ele tem muita coragem mesmo né? Que maravilhoso né? Vai pro fora... Vai pro fora... Ih cara... Tá mutado e... Nossa... Aqui ó... Ele foi pro fora mesmo... Essa tacarul parece uma... Uma peninha... Essa tacarul parece nada... Esse patô... Quer ver? O que ele agora botou tudo? Olha o que eu falei... Cadê? Ó de lado ó... Quê? Mas aí... Tá abriado no... Touretto? Quê? Mas aí... 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 Tá... Tão viado... Lopeu! Não quer dar vaca pra ti... Não quer? Não quer... Comenta... Ah... Mas a sinaleira dele não... Aparece freio ou ele não freou? Olha... A... Esse napolei que quer meter um drift boladão aqui ó... Tem muito da pista... Esse carrinho... Ué? Do nada... O cara apareceu do meu lado ali mano... Como assim? Tem rolinho rodou... Tem rolinho rodou... Deu que a dianteira enfim né... Nossa... Não quer mais... Joga esse carrinho aí se tu perde é só da pé e virar aqui... Ali segura né... Ó... Era bom a BMWzinha... Que tem essas coisas aqui... Cuidado... É o pé aqui pra ele bem alcançar um pouco... Que legal o limitador... Ó... Ó... É... Bora eles coitarem... Tô confiando... Ai... É um... Fá, fá, fá. Pegou ele. Fá, fá, fá. O mato. Calma. Bora. Bora para o Pelonis. É bom que os caras aqui são só 3º e 4º, né? Tá bom, né? Agora eu tô lembrando. Eu bati, tio Pinho, você foi por vontade, viu, né? Viu, né, Paulo? Ele não tá ouvindo, cara? Ele tá ouvindo, eu acho, não? Não, ele montou o microfone e o fone. Ah, é? Será que é a franja lá do ar? Ih, trolou bem. Vai! Agora foi, agora foi. Vamos, vamos, vamos. Calma, ele vai levantar essa tampa. Certeza. Tô todo tremendo, mano. Ó, vamos decolar, galera. Vamos decolar, galera. Vamos pro ar. Vamos pro ar dele também. Parar a lama do carro dele, tá tudo tremendo, mano. Ó. Tá, agora eu vou ensinar a fazer um drift de qualidade. Ah, um drift de qualidade. Eu aprendi lá com o nosso parceiro... Nosso parceiro... Sai. Não foi, não. Saiu. Dá uma tocadinha no freio, daí ele vai. É, galera... Ah, foi. Mas olha aí pro palco, ficou um pouco pior. Não vai, parceiro. Pera aí, parceiro. Foi. Agora virou gaiola, tá ligado? Bora, bora, bora. Agora virou corrida de gaiola. Tá tirando um pouquinho das peças porque dá mais área de lane. Nossa, só tem que ficar... Volta sofrendo, ó. Ah, depois dessa aqui eu vou parar, eu acho que é aí. A BMW cresce, né? BMW lá... Desculpa, cara. Não fecha pro ar. Não fecha pro... Tá vendo? Que é pedindo esse não. Vai pra tentar de ré. Passou de ré, é um... Droga... Chega, 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 velho. Ah, cansei, 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 fiquei quebrado. Vai lá de pós, Paulo. Vamos? Vocês não querem mais? Não sabe? Próximo. Eu vou ficar isso. Eu vou parar e você espalhar, só. Que isso, Juiz? Ué, por que? Você saiu da sala aqui. Sabe por que levar um pau no Fusca? Pra mim tá só nós três aqui. É, pra mim não tem apareceu que tu não tá, também. Pra mim tá os quatro aqui. Tá vendo como é que é o Juiz? Ah, me inscrevi. Também, mesma coisa. Tá bom. Agora ele tá dizendo que tá na sala, sendo que nós tudo tá vendo que ele não tava. Fala na minha live que eu tava. Tua live é diferenciada. Tá, outro carrinho agora, né? Eu não quero andar com o Porsche já, né? Não, vamos pro Porsche. Vamos pro Porsche, pô. Ah, não. Pode ser sem graça. Esse carro é mais da hora. Campeonato amanhã, campeonato amanhã. Vocês não tão gostando? Não, tem que bater o teu tempo aí. Tem que ficar ruim. Mas não muda. Esse carro, esse tempo ali, acabou. Não dá pra baixar mais? Ah, é um minuto e pouco. Um em um e um em zero, no máximo. Se tiver isso ali, acabou. Se eu continuar aí nesse link. Esse aqui, ó. Esse aqui é divertido. Pode ser? Vou colocar aqui. Peraí, acho que não é esse. Deixa eu ver. Primeiro deixa eu dar uma conferida aqui. Deixa eu analisar. É esse aqui mesmo. Esse aqui vocês vão gostar. Confia. Eu vou botar cinco minutos de quadro. Você vai ficar com roda de 30 ao lado do... Roda de carrinho de mão? Vamos dar. Esse carrinho parece o carrinho que eu desenhava quando era pequeno. Be pan. Be pan aqui. Be pan? Ah, então vou pegar o outro. Tem dois tipos, tá vendo? Fórmula V. Fórmula V não vi. Ah, mas esse aqui tem menos potência. É, claro. Não é rápido. É pra brincar. Se lembra bem. Olha, é bonito. Tem um modo de... Trabalhinho. Deixa eu botar a lua. Tô técnico. Pô, esse aqui parece... Lembra aquele carrinho da R-Faco, Tio Paulo? Não. Tem bem gostosinha, né? Não lembra? O Hummer lá. Da R-Faco. Ah, tá. Mas o Hummer era um carro normal, não era uma Fórmula? O Hummer era massa, né? Tava pra mexer ainda. Acaba forte pra caramba, lembra? Aham, aham. Mexi em umas coisas, nada a ver, né? Sim. Por que que já está invisível, cara, pra mim? Cadê eu fundir o motor? Ah, entendi. A última vez também foi por causa disso. Mas já? Já. Já tava testando? Tá vendo, né? Esse motor é forte, né? Nossa, mas esse carrinho de longe parece um... Eu, me esqueci. Olha lá. Parece alguma coisa. Meu Deus do céu, cara. Deus do céu. Eu, 100% com a suspensão. Pô, o engraçado é o jeito que troca a máquina. Tu clica meia hora depois e ele troca. Aham. Aham, é um delay. Acho que eu vou trocar na embreagem pra ver. Desligar a embreagem automática e trocar pra ver se melhor. Vou descobrir, né? Melhorou? É, eu acho. Vai por isso. É, melhorou realmente? Meu Deus do céu! Ai, 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 ai. Cuida que vacio! É, pra reduzir, ele deixa reduzir que tem embreagem. Ou não, papai? Marcos Nunes, assume a liderança. Meu, homem. Joilson, atravessado na rua. Meu Deus do céu. NÃO! Deixa eu ligar esse brejo de novo, não dá. Eu sei que a gente ia se matar tudo agora. Talvez tem que ficar um pouco mais devagar essa curva, gente. Talvez. Não sei, dois se matar. Vai também? Não. Vem que ele não passou, eu tava esperando ele passar. Ele foi pra um lado e foi pra outro. Já pensou que na hora que ia dirigir esse carro na chuva, não tem calota ali na frente pra proteger a... Calota? Não, não. Protetor curricular. Vou lá. Protetor de ouvido. Tá. Tá aqui. Nossa. A carta dele é pesada, né? Não anda, não anda. O potecinho ainda dá 10 voltas, né? O potecinho não. E não anda e não faz curva. O kart, né? O kart sim, vai. Tem campeonato desses carrinhos também, tá? A própria Fórmula V faz campeonato com esse carro. Sabia? Sim. Pô, vocês já pensaram como é que vai ser o emblema lá do... Ou vai ser o mesmo lá do kart? Eu fiz alguns modelos, tem que precisar pra vocês ali. É... Mas assim, porque eu falei pro Paulo, eu não gostei muito de nenhum deles, assim, é... É o menos pior, vamos dizer assim, né? Mas é um início pra pensar em melhorar e fazer um... Todo mundo curto, tá ligado? Ô, Paulo, falando... Eu tava olhando pro carro aqui, já falei de uma parada. Na prova do Inseja, tinha uma parada. Esse cara... Deu uma soma. Eles pediam pra eu fazer uma soma. Assim, um carro a... Tem milhas por hora. Eles queriam que convertesse pra quilômetros por hora. Ah, obrigado. Ele não sabia. Claro que não. Eu também não, porque eu não sei quanto vale uma milha. Quanto tanto vale uma milha. Mas é que muda... 1.6. Mas muda bastante, cara. Tipo, 5 milhas por hora é mais que 10. Daí, tipo, 10 milhas por hora... Tipo, dá bem mais também. Tipo assim, não segue um padrão. Não, é 1.6 a mais. Você multiplica por 1.6. Mas tem, tem um padrão, sim. É? Tipo assim, de milhas pra quilômetro, faz 100 milhas vezes 1.6. 160 quilômetros. Sempre assim. Sempre 1.6, é. Você vai multiplicar ou dividir dependendo de qual pra qual tu tá convertendo. Ah, então... Se for de quilômetro pra milha, tu divide. Se for de milha pra quilômetro, tu multiplica. Era o número quebrado ainda, cara. Era 54 milhas. Sim, funciona igual. Era só fazer vezes 1.3. Mas o problema era saber que era 1.6, né? Por exemplo, era saber que era 1.6. Mas daí era aquela hora, né? Pegava o celular e abria o Google. Sim, sim. Com certeza. Não é cola, pô. Cola aí no papel. Tá bom. E aí, eu não sabia. Pô, se eu soubesse que era um ponto, isso já era mais fácil. Eu faria, eu faria, eu faria 5 vezes. É isso, né? Será que eles não falaram quanto que era 1 milha? Não, não falaram. Lá só dava um exemplo. Pô, 5 milhas é igual ao tanto. Meu Deus, pô, pô. Pelas milhas do exemplo. E depois pegava esse valor. Vezes a quantidade de milha que tinha ali que tu tinha que calcular. Aí ia fechar. Não funcionava. Não funcionava. Ué? Essa daí foi uma pergunta. Ainda pronto, João Elson? Tô pronto, Paulo, mano. Não precisa dividir nada. Só clicar pronto. Isso queima, Paulo Elson? Calma, olha o valor. E se trocar a máscara, precisar a embreagem, a máscara é feia, de 30 e tudo. Ai. Quase com o pico. Calma. Quase com o pico, galera. Quase com o pico. Quase com o pico. Quase com o pico. Tá tão fácil. Ai, o cara dificulta tanto. Tem que saber pilotar, entendeu? Meu volante tá literalmente dilado pra ficar o carro, velho. Batesse? Só um pouquinho. Batesse? Ah. Tem puxa esse carro? Jair, pra saber pilotar esse carro bem, tem que saber converter milhas pra quilômetros, velho. Ah, então faz ficar. Se não sabe, fodeu. Olha esse caminho, mano. Que coisinha ruim. Gente, não reduz na hora da curva muito, senão ele dá um sacão, tá? Vai me passar, com certeza. Tá vindo bem mais rápido aqui, ó. Ele nem fala na aula, de tão concentrado. Deve ficar. Deve ficar na verdade, né? Nossa, me passou que eu pensei que ele ia me levar junto agora. Tem que agradecer, né? Tem que. Obrigado, mano. Eu não me... O que é isso, cara? Tô chefei o campo aí do lado. Não frear? Ou na reduzida? A reduzida não é frear, mano. Na reduzida. Não pode reduzir tanto frear, 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 frear. Não reduz... Eu não tô reduzindo no meio da curva, entendeu? Tô reduzindo depois, na retomada. Por isso que tem que saber fazer a parada ali, né? Nem muito assim também, mas um pouco depois, sabe? Ah, tem que se virar aí e aprender. Ah, mas você é meu coach, né, cara? Não dá, pô. Não dá, velho. Eu vou acabar a corrida no box. Vai demorar, hein? Merda. Desuspensão. É dar mais fácil trocar o carro. É. Ah, vai dar uns 3 minutos. Então, tá caindo o box fora, na pista, ali, viram... Não. Ah, será que é só pra mim? Pra mim, tá o anormal. Pra mim, eu tava ali na pista. Tipo, encostado na parede, sabe, do box? Pular de fora. Pula. É a modalidade nova de troca de combustível ali pra... Ganhar tempo, tá ligado? Já sai na pista? Não erra, velho. Agora ele vai errar. Olha o que falei. Ficou aqui no peito. Ficou claramente acertador. Cheguei, Marcos? Cheguei. Vou fazer o que o Marcos falou pra gente fazer. Mostrar no espelho pra ele. Ficar se mostrando no espelho. Mas eu tô aqui. Não, eu tô aqui. Não, eu tô aqui. Induzir, induzir ele ao erro. Ele ao erro. Não vai acelerar isso aí, não? Meu Deus, Marcos. Deixa eu por dentro aqui. O Marcos me matou aqui, pau. Vou ter um report pra ele. Porra, Marcos. Tá fazendo assim? Te desmuda! Ele tá falando mutado, mano, meu Deus do céu. Acho que ele foi tentar se desmutar e quase se matou aqui. Pra quem é que fica se matando? Bora, Marcos. A gente tá mais rápido que o Paulo aqui, ó, Marcos. Vamos lá. Passa aí. Dois minutos e cinquenta e dois segundos. Ai, o povo jogou pra fora. Obrigado. Quem que se defende? Uma vez eu posso. Segura aí vocês tudo aí. Desmagarinho. Vai, vai, vai. Meu Deus do céu. Entendi como é que o filho deve ter ficado puto contigo aquele dia. Entendeu? Entendi. Nossa, que raiva. Isso. Meu Deus do céu. Sei lá, se estourou um... Estou estourado algum pneu, eu acho. Ela tá de lado. Tá mutado, pai. Tá mutado. Já quebrei o canal, mano. Meu Deus do céu. Ai, 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 ai. Ah, conseguiu. Consegui. Cadê o joinha? O joinha quebrou tudo? O joinha, ele tá... Ah, quebrei o meu também. Então vamos pro box. Vamos. Eu espero vocês. Quebrei o meu também, ó. Acabou com o meu carro. Eu nem consigo mais andar, cara. O carro fica indo pra lá e pra cá. Eu também. Mas tem asa. Vocês vão acabar a corrida no box, né? É 3G, quase 3 minutos de box. É em 2h40 pra acabar. Paulinho, vai na pista e acaba agora. Vou mandar um print pra vocês. Lá no grupo. Homem, eu já deu. Ah, não. Deu nada. Tá botando um cheiro, né? Abre o Discord aí. E aí, parceiro. E aí? O teu tá pronto já? Bora agora. Cadê o teu pirulito? Eles tão lá fora, na rua. Os pirulitos. Eu mandei um pirulito lá. Tá lá colado no muro. Eles tão só passando. Eles tão tão passando. É mesmo, é mesmo. Tá tudo montado lá dentro do muro. Também. Também. Estão vendo essa corrida aqui. Graçosa. Eu acho que eles vão ficar arrumando cada duas voltas. Olha pro lado. Ô, joinha. Olha pro lado pra ver onde é que tá o teu carinha. Tá vendo o lado da pista? Tá do meu lado com uma bazuca, né, mano? Tá do teu lado. Do lado de fora lá, né? Gente, vocês querem abandonar tudo? Vamos abandonar? Vamos, vamos, vamos. O meu tá lá no muro. Os caras querem abandonar pros box, né? Vamos. Vai abandonar por último só pra ganhar a corrida. Abandonar pro box. Aí no box. E agora eu vou ter que sair e dar uma volta pra ganhar a corrida. Só tem um carro bom aí, Marcos Paulo, pra entrar. Ah, então vamos à Montana. A montaninha lá no... Bota... Na oval. A montana na oval, que o Jaysson vai ir. Tá fudido, Jaysson. Eu dei umas duas voltas só nessa daí. O oval é uma tristeza, velho. Mas ela é uma volta de onde? Já queria apagar. É duas freadas só. Não, eu sei, mas é uma tristeza... Eu digo pra colar um carro no outro e dá merda. Não, Jaysson. Era bom. Chegou o Chinaboy. Chinaboy vai ensinar como é que se anda. Que geral, Jaysson. Peguei o 44, ó. 99. Era pra ser um ruxo, mas caiu esse. O jogo não foi 0-1. Não sei por quê. E agora é Bagale. Sultã. Ah, meu Deus, Sultã. Jaysson fez 56, Jaysson. Tá. Alto pra caralho. Não, Jaysson. Três segundos mais lento, pô. Ah, pode ser. Eu ficava andando sem asa, né? Então, eu tava olhando, sim. É o sexto tempo só que... Que não... Que tá no padrão, tá ligado? É, tem que ver isso, é? Porra, a linha vai até ali no final. Olha, minha filha. Ai, já deu a bati. Ai, já deu a bati. Ai, já deu a bati. É até estranho correr, né, assim. Não gosto muito de usar, não. Parece pra tirar a barra desse carro aqui, né. Mas dá pra mexer na barra. Mexer na barra? Dá, na montanha dá. Sério? Dá. Será que tem estoque, barra? Sim. Tem fluxo e tudo, lembra? Falou que era um estoque brasileiro. O que? Falou que era um estoque, o que mesmo, esse aqui? Ai, que brasileiro. Ai, ai, ai. Você? Fui. Ó, o Rod entrou. Ah, de porra. Me chamo o carro todo, já. Tem quatro. Ó, é ruim, né. Já dei o terminado dele, já. Tô, gente. Tem, gente. Tô, gente. Termista, mas o carro todo. É ruim? Deixa eu ter uma parma. Tem, gente. Tem um trabalho aqui. Tô, gente. Tem, gente. Tem, gente. Tem, gente. Tem que fazer esse aqui. Nossa, que eu boto o xerife. Eu bati, tu viu? Aham. Queria sair bem embalado. Já ela não vai mais rurra. Tem pneu, né? Não sei se é por causa da batida. O que é engraçado, ela é bem firme, né? De frente. Ela não sai nada de traseira, né? Na verdade, acho que tem que aumentar a rurra de traseira, cara. Sim. Aumentei todas as barras agora, só para testar. Frente e traseira. Nossa, estraguei, estraguei, foi mal, Marco. Lá está o pai colando lutado, eu acho. Não se luta, pai. Não vi ele. Podia ter dado um beafão. Sai! Tá ligado. Oi? Tava ligado, eu vi ele vindo. Retinho lá. Eles estavam pensando, Jair. Meu caçado. Tu tá se falando com alguém aí, pai? Tu tá se mutando? Ó. Alô? Olha o que fala que o Jair se deu ali, ó, velho. Tu viu, Marco? Só vai, Marco, que eu vou te empurrar, tá? Vai fazer a combinação aqui dos trocados. Vê, falou que tá lento, que vai te empurrar. Vou te empurrar, Marco, pra te empurrar? Vamos pisar no freio, mano. Tá, acabou. Nossa, eu indo repurrar, velho. Vai empurrar, velho. Vai empurrar. Quando chegou atrás de você, eu... Eu queria botar outra tela, eu ia estar com o para-brisa todo sujo, velho. Foda de enxergar. É só lá, né? Botar outra tela. Botar mais perto do coisa, eu acho. A minha... A minha caravanha... A minha caravanha... 54, 6. 54, 8. O rádio virou. Tem que... Tem que representar aqui. O Joyce tem que dar uma melhorada, hein? Duas curvas, Joyce. O Interlox, o Interlox, o Interlox, ele tá vendo. Opa, lá. Tá pronta, hein? Tá. China, China, boy. Martin, 802. China, boy. China, boy. China. China, boy. China, boy. O cara te vá zerando aí. Ah, mas nem que eu fumo. Nossa, mas eu te vi uma apertada ali. Pois é, eu já dei um chega pra lá nele pra ele se ligar com a cor. Aqui, né? Nossa, o Azulzinho veio há milhão ali de um jeito que ele ia me levar junto agora. Nossa, mas ele tá querendo matar, né? Ah, a porra voltou pra pista. Eu não vi ele. Eu tava olhando o pessoal se matando. Ah, eu não sei que é uma barra. Agora ele não vai querer matar mais ninguém. Tá vendo o perigo, Prostão? Tá vendo? O pessoal se matando tudo. Isso que é o mal. Ele acha que ele vai ficar empurrando meu parceiro de equipe ali e vai ficar por isso, né? Muito enganado. Ele vai esperar nós aqui na pista. Será? Será que ele vai... Vai pegar a mão? Anarquias. Aham. Nossa, eu dei puxa aqui. É a mesma coisa que nada, né? Ah, verdade? Eu puxo. Eu já não contei o segredo. Eu nem sei mais que botão é, porque o meu outro não tem. Ih, esse botão olha pro lado. A bolinha, a bolinha, a bolinha. A bolinha é o teu bolinha, né? Eu não gosto de botar na minha bolinha. Bom, gosta? Não, se tu gosta é o problema teu. Bom, bom, cara. Tá tudo no dedo aqui. O dedo encaixa bem. Mas tá a bolinha? Vem cá. A bolinha. Agora nem encaixei bem a covinha. Viste já? Aham. Deu até uma fritadinha. Pô, vocês podiam me esperar aí também um pouquinho, né? Fazer um jogo de vácuo, né? Te vira. Mas não com seus problemas. Ah, é? É. Ah, é? De a pouco eu joio os pelagão do irmão. E aí, você vai ver o que é um problema. Fala o tempo que tu vai virar agora, Jássio. 54 e 4. Olha aí, ó. Ô, louco, bravo. Nossa, o amarelinho tá vindo aqui. Ó o pai, ó o pai. Ele tá em cima de mim. Jesus, tu vim pra 10 segundos, 11 segundos. O teu carro tá a polícia. Eu sei. E tu quer que nós espera tu pra quê? Pra apodrecer junto? Pra passar na pizzeria. Oi? E? Vai pegar a pizzeria hoje, pai? Eu fiquei olhando e pulou a pizzeria. Fazer pizzeria pra nós, né? Quando chegar o alternador, a gente compra a pizzeria. Alternador? O que é o alternador? O que é o alternador? Alternador de energia. Mas tu nem comprou, rapaz. Como assim? Entendi. Pra que é o alternador? Lá pro sítio. Ah. Alternador. Pra botar lá no sítio. Ah. Vai botar um lá? Boa. Mas o teu gerador lá? Mais os bits? Não, não. Botar um bagualão, né? Ah. Mas tu não tem lá, dos anos e vinte da rede, lá? Não. Queria ligar rural, os caras não quiseram ligar rural. Não quiser não, nem fumar atrás, né? Só molhar as mãos ali da galera que eles ligam, pô. Não, não quero. Quero uma coisa pra mim não ter despesa, sabe, né? E aquele parado da roda d'água lá? É, uma coisa assim eu vou fazer. Tô com medo de passar esse cara já. Não. Não mando nada. Depois que poche? Ah, depois eu vou lhe lhe veco. Tá. Roquinha fuleira, né? Devia ser mais um roquinha mais bonito. Uma montanha, né? Escapamento, catalisador, carai Ô Paulo Oi O bagulho ia virar cesta só do domingo É Tá maluco O bagulho doente que nós fazíamos Porra, você é louco O que tu fez no final do ano? Joguei, fiquei jogando Pb, o que que é o Fudu de 4? Não, mas eu jogava no Fudu de 4 Não, não, mas na Essas vezes ali era pbzinho Pô, o B2B O que é isso? O jogador já não tava mais entre nós Como não, cara? Eu ia lá Levamos meu pczinho lá direto Mas não jogou muito com nós, né Doug? Não Joguei, pô Não, eu já dava aula da aula Nessa época Era o Marco, o Maicon, o Doug Eu E o Isaac As vezes pra gente ficar futeado O Chris Lucas O Diogo O Lucas O Lucas O Lucas O Lucas era legal A Samira É, a namorada do Lucas A Samira É, a namorada do Lucas A Samira que caia do banco Do G27 Só pra dar risada, cara Olha o Jai Olha o Jai se empurrando o retardo Ah, meu Deus Bati Fiquei olhando O Lucas O Lucas O Lucas O Lucas Meu pai joga a Índia, cara, sabia? Sério? Meu pai tá uma estrela daquelas vermelhas. Mas ele põe cash? Não, ele vai ganhando, só vai ganhando. Caralho, eu vou sem cash pra uma estrela? Dá uma like, meu irmão. Sério, desde aquela época. Eu tô... não, é coronel que é três estrelas, né? Eu cheguei só a capitão. Coronel é um... é um... Ah, é as bolinhas, né? É as bolinhas? É, três bolinhas daqui. Três bolinhas, eu tô coronel três, eu acho, mano. Só crackdown também, né? Full cash, né? Ele? Full? Ah, é nada, pô. Desde aquela época eu ainda tô coronel. Pô, eu parei tenente coronel. Eu também tô coronel. Ele o pô, só jogando casolzinha ali, brincando mata-mata. Meu senhor, mas é muito tempo. Esse tempo eu entrei... Esse tempo é... botei um hack fodidão aqui, meu irmão. Saí girando. Lá no PP? Isso aí girando o mapa todo, matando todo mundo. Tá, 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 tá. Só com uma bala na cara de Akamu. Pô, aquela casinha lá é boa, cara. Aí eu pensei, mano, aqui, jogo merda, mano. Vou parar de fazer isso, cara. Aí eu peguei e quitei fora, tá ligado? Mano. Pessoal xingando. Nossa, pra caralho, mano. Não dá 99999. Que que é que? Ahahahahahahahahaha. Puta, mano. Tentei trazer o pai para o CS, mas ele não se encarnou. O CS, nossa. Também faz tempo que ele não jogou o CS. Eu jogava The Flores, lembra o The Flores? Aham. Jogava. Olha isso. Cara da hora também era aquele... Subiu um novo The Flores que vai ter? Não. Não. Mano, o joguinho que eu me encarno em jogar pra caralho é aquele Raft. Vocês já jogaram? Não. É, mano, é muito da hora, mano. Raft? Não. É tipo sobrevivência assim, só que tu começa numa jangada de madeira, tá ligado? Ah, eu vi que daí vem um cubarão pescando as coisas com anzol lá. Ah, mano. E aí o camarada pegou um seguidor e ele nós cagava de dar risada junto, mano. Vem tipo assim, o tubarão vem e morde o teu barco, tá ligado? Aí tu vai com a lança e bate nele, tá ligado? Pra ele sair fora. Aí quando ele sai, tipo, tu foda-se, saiu, né, mano? Nossa, nós não. A hora que o tubarão saiu, nós pulava na água e ia atrás dele dando de lança até matar. Sai, mano, sai! Eita! Ah, velho. O barão pegou? Porra, na última reta ele passou, viado. Que era a última volta, tá? Eu não sabia. Passei na sorte, porque eu não sabia que era a última. O barco vai fazer a mesma coisa minha aqui, acho. Sai, Marco! Ei, moio, tem que usar o puxo, tem que usar o puxo. Errou a freada, emocionou, emocionou. Emocionou, Marco. Emocionou, Marco. Emocionou, Marco. Só tem um puxo ainda, joinha! Que merda! Na última pode! Mexer! Me matou, cara. O cara me matou. Vou abrir report com esse cara aí. Vão mais uma, vão mais uma, porque o cara me bateu na primeira volta, viado. Report. Pá. Vou abrir report. Ó, Jays. É? A melhor volta foi a tua lá, ó. Aham. Esquintei quatro e três. É com puxo, né? Puxo, né? Saideira. Porsche. Porsche não, de Montana mesmo, pra treinar o Jaysson, calma. Duas de Montana e duas de Porsche. De Porsche? Porra, mas saideira duas de Montana. Já pra quê? Já pra Cascavel e vou botar um Porschezinho aqui. Só pra... Pra gente... Tirar o... Preju. É, mano. Vou botar pra começar, vai. Porsche. Nós já no Porsche, calma. No... No campeonato? Oi? Tu viu esse último ou... Não, não, não. Eu postei os melhores momentos? É, não vi. Vez em quando aparece, vez em quando não aparece. Sei lá. É porque, tipo, eu não fico direto no Insta lá, tá ligado? No teu. Aí, vez em quando aparece, vez em quando não aparece. Passa, velho. Passa! Passa! Passa, neguinha. Quero ver você passar por debaixo da saína. Passa, velho. É, vendo que é? É, vendo que é? É, vendo que é? O Marco vai cantar É o que? Corta na live Tá, tá vindo ainda Tem três assistindo É o João e o Filho do Coisinho Alguém quiser abrir aí também Deixar de aberto ali Também Vai ter uma corrida aqui de qualidade Passa Eu não tranquei de PC Oi? Até hoje eu ainda não tranquei de PC É, é doido? Tá na hora de investir aí Tá na hora Enquanto ele funcionava O piloto Paulo Lunes Mandou um monte de carinha É, tem que ter chat As pessoas tem que conversar na live Vou botar um bote aqui Pra ficar coisinha Isso aí Linguagem Diferenciada Nossa, mas daí eu fui falar no chat ali Ele já se matou Mami, mami 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 Puta, não tá querendo prestar atenção O que não ele tá falando Ele tá falando Deixar, 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 de nada Mami Mami já Deixa eu ver Não, não Desculpa, gente Ok, West Pra abrir o bagulho E o carro bateu aí um pouquinho Se quer e querendo Relaxa, mano Pô, esses caras que tem a coruinha aí na live É, moderador? Não É, prime É, prime É E moderador é o que? Ah, tipo, é de... Eu vi, tipo, agora esse dia o meu primo entrou ali e tava com essa coisa E você, porra, será que ele é de... Pode pra ele, nem sei como, nem quando Mas depois que eu entrou também, um estrelinho, olha, essa coisinha aí É isso, cara Pode dar um sub de graça todo mês Mas é só em canal, só em... Canal já, amores Ah, não Gente Eu tava deixando, tá ligando o Mike O Mike lá, o Doug, ele já deve ganhar umas boletinhas, né? Ganha, ganha, lógico Ele só não tem contrato ainda, tá ligado? Do que é que vocês tão falando? No Twitter O Mike E ele recebe do Netflix? Ah, agora esse dia eu ia estar com o desse ponto Só pra lá de do Netflix É sério Não o que você senta mais na cara Não, tá ligado? Tá ligado? Não, tá ligado? Não, não fala com o que ele tá ligado é o baiano Não, não fala de tio É, é... Não põe, não tô ligado a esse... Eu tô... O jogo põe bem no comecinho Mas a gente, por favor... Que é? Tu lembra? Ah, eu já falei por favor Do que? Ah, não, não, não É razão Não sei do que tu tá falando, eu acho Filho, ainda mais que eu decidi fazer um tempo Ah, não, não é ideia Eu não tô conseguindo fazer nem... Tempo Tanto que eu já rodei Um em 11 Vou virar 1 e 3 e pouco Vem mais... E aí E aí E aí Tchau Vamos lá. 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 Acabou. É ruim. Passou. Tirou tinta. Nossa. Tu já as pegou. Agora ficou bonitinho, eu estava rir aí. Chega né rapazes, to com os joelhos todos juntos nos contados. Então tá, valeu, rapaziada Valeu, valeu Como é que é aquele simulador de bicicleta lá No Tônico Anan, né, Paulinho? É Simulador de bicicleta? Ele joga a corrida Ele vai pedalando, sabe, né? E o bonequinho vai correndo lá Na tela dele Mais ele se esforça, mais a bicicleta anda lá É, massa Aham, isso sim é legal, né, Paulinho? É, isso Aqui o cara só fica barrigudo, ó Medo Uma boa noite para você, Leia Andaram muito ali, o Paulo Nunes E o Jair São Paulo, o tal de Jaiso também Já tá muito fera aí, então Fica pra próxima, valeu Valeu, abraço, valeu Outro Tchau 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 Tchau